O Tesouro de Davi Você já conhece o Tesouro de Davi? Se você não conhece, eu gostaria de convidá-lo a você a conhecer. Para você que trabalha na livraria com vários materiais sobre salmos e outros livros da Bíblia, esse material é imprescindível para você vender, para você apresentar para qualquer pessoa que busca algo acerca de salmos. Por quê? Dizem os estudiosos que você reunindo tudo o que foi produzido de comentários de salmos ao longo de todos esses dois mil anos, daria praticamente metade do que Spurgeon conseguiu consolidar no livro Tesouro de Davi. O Tesouro de Davi foi escrito em vários volumes. Inclusive a CPAD do Brasil fez um trabalho excepcional e publicou o Tesouro de Davi em três volumes, que são três volumes de quase 800, 900 páginas cada uma. Nós optamos por lançar também, mas nós lançamos essa que seria uma versão resumida. Por que resumida? Ela traz 4 mil citações. E essas citações, que todas estão aqui, todas são separadas pelo próprio Spurgeon. Mas nós temos um doutor que é apaixonado por salmos, por estudar Spurgeon, que é o doutor Fuller. E ele fez esse trabalho para nos ajudar de ele já separar quais eram as principais citações para cada salmos. Então esse livro inclui aqui citações de Agostinho, Calvino, Lutério, Bunning, Matthew Hendricks e, é claro, o próprio Spurgeon. Das 4 mil citações que tem aqui, cerca de 1.600 são de Spurgeon e as demais, que completam as 4 mil, são de vários, vários escritores. E para quem que é recomendado esse daqui? Se você é um colecionador, se você é estudioso da palavra, eu até te recomendaria você comprar o outro que é três volumes. Que, claro, custa muito caro e você que quer estudar, saber sobre o Salmo 1, que tem lá 100 comentários e você estudar cada um, aquela é uma obra super completa. Mas se você quer uma versão resumida, já com os principais comentários, essa é a versão adequada. Porque é uma edição que foi feita por um especialista, é uma obra que é feita por um especialista, um doutor na área, e já está tudo selecionadinho para você. Então, se você pega aqui, você tem comentários até de William Shakespeare, de Spurgeon, Lutero, Calvino. Então, cada salmo, cada versículo que tem separado frase a frase, ele está comentado aqui. O livro tem aqui em torno de 690 páginas, para você se deliciar em capa dura. Você pode ver que ele é bem diferenciado. Vem aqui com essa fita aqui para dar uma explicação e já explicar um pouquinho como que está, por exemplo, a introdução de cada livro, onde estão as citações, como que se apresenta todo o material. Então, assim, super recomendo você indicar para as pessoas que gostam de Spurgeon, ou que ainda não conhecem Spurgeon, mas que querem conhecer sobre esse tesouro, como é dito aqui, o tesouro do Davi, que é essa consolidação, um trabalho de 20 anos da vida de Spurgeon. Pense que Spurgeon morreu 57 anos. Ele dedicou 20 anos para juntar todo o material acerca de salmos, que hoje chega para nós aqui de mão beijada, num livro em capa dura, para a gente poder degustar e aproveitar esse tesouro, que é o tesouro de Davi.